O aparato mais fazia lembrar uma festa popular, mas a população de São Martinho do Campo juntou-se para ver oficializada a inauguração da primeira fase da requalificação da Avenida Manuel Dias Machado, uma das principais artérias de Vila Nova do Campo, pelas ligações que possibilita a outras localidades e concelhos. Com uma empreitada de 300 mil euros assumidos pela Autarquia de Santo Tirso, a via ganhou um novo piso, passeios e mobiliário urbano, para embelezar aquele que é o centro de Vila Nova do Campo. A Junta da Freguesia nos disse que esta era uma das primeiras prioridades da respectiva freguesia. Nós comprometemos, tomamos o compromisso e hoje estamos aqui a inaugurar a obra e estamos sensivelmente a meio do mandato. É uma obra muito importante para a freguesia em si, porque aqui é o centro de Vila Nova do Campo e é também importante para as freguesias vizinhas e para o comércio e para as empresas vizinhas, porque por aqui passam praticamente todas as vias de comunicação que vêm dar aqui a este centro de Vila Nova do Campo. Por isso, o benefício é um benefício direto para as pessoas, mas há também um benefício indireto para a atividade empresarial. Não é uma obra, não é mais uma obra, esta de facto é a obra, embora ainda seja só a primeira fase, mas é a obra. E também é obra, nós em pouco mais de ano e meio pôr esta obra no terreno, concluí-la uma derrapagem de um ou dois meses, como também eu disse há um bocado, mas concluí-la, também é uma obra. De facto, como eu disse, é uma obra reivindicada há muito, eu passava aqui diariamente e passo diariamente e portanto é uma obra que não serve só aos fregueses da freguesia de Vila Nova do Campo e muito menos especificamente de São Martinho do Campo, serve para além até do Conselho, porque gente de Passo de Ferreira, que vem na via intermunicipal, atravessa aqui esta abenida e de facto é uma obra mais do que necessária. Para além do pavimento em si, onde passam os veículos a motor, trata-se de uma obra com uma requalificação total, uma requalificação extraordinária mesmo e de que só quem tem a memória curta é que não consegue associar o que está aqui hoje e aquilo que estava aqui há um ano atrás. Resolvido que está um dos problemas mais antigos de São Martinho do Campo, Marco Cunha tem já outro entre mãos. Se calhar, trocaria uma das fases da requalificação desta abenida pela resolução do problema e que é tirar a feira definitivamente daqui desta zona, mantendo-a aqui nesta zona e neste centro. Já há um sítio identificado, estamos a trabalhar com a Câmara Municipal e como costumamos a fazer, com cordialidade, porque nós de facto, junto a Freguesia, somos muito pequenininhos e portanto temos que ter sempre o apoio da Câmara Municipal. Enquanto que o Sr. Presidente da Câmara esteja sensível para este problema, para esta problemática e nós temos sempre há muito para fazer. Não queremos dar um passo demasiado grande sempre com os pés bem assentos do chão, não prometer aquilo que não podemos fazer, por isso é que não prometemos tirar a feira daqui. Mas de facto é uma extrema necessidade e urgência neste momento, é a questão da feira e eu espero muito, muito brevemente ter uma resolução para essa questão. O Autarca reconhece que as obras penalizaram os feirantes que tiveram de ser deslocalizados e espera ter uma solução a apresentar brevemente. Eles têm sido extraordinários também e pacientes e eu pedi-lhes sempre até à conclusão da obra e a inauguração, pelo menos para eles perceberem e teria mesmo que ser assim. Eu sei que parte da feira vou ter aqui os feirantes à perna e vou ter que lhes apontar uma solução a um prazo. É isso que eu vou trabalhar já na terça-feira com o Sr. Presidente da Câmara para ver se tenho mesmo uma resposta para eles. mas eles têm sido penalizados, a Junta de Freguesia também nos esconde e já discutimos isso que temos que arranjar a forma de os compensar, porque de facto têm sido penalizados, porque o desmembramento da feira tal e qual como ele foi feito é prejudicial para eles e não estava previsto, estava previsto só durante a intervenção desta obra, mas agora fruto da intervenção que aqui foi feita eles não têm condições para montar as tendas como eles costumam montar porque foram criados equipamentos urbanos que não os permitem voltar a vir para este local. O Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso espera concluir as restantes fases da requalificação da avenida até ao final do mandato.